Sonho tem um significado bem especial, olha bem, bom dia, sonhei que estava em uma rua, rua é a vida, sua vida, sua existência, e eu ouvia dois ladrões, dois ladrões pode ser ladrão de verdade, pode ser demônios, pode ser pessoas que roubam a felicidade dos outros, e um deles mostrou que estava com a faca, ladrão com fracas, geralmente é pessoas traídas, tóxicas, e disse que eu queria, eu quero te matar, mas eu não posso, então tem gente aí que se pudesse te mataria, mas não pode, e disse que eu quero te matar, mas eu não posso, logo depois ele arremessou uma faca na minha direção, uma calúnia, esses dois ladrões são duas pessoas tóxicas que estão na caminhada com você, cuidado com os amigos e as amigas, porque tem amigos e amigas mais chegados do que o diabo, então assim, tem muita gente tóxica no mundo, tem gente que não tem a felicidade e não quer que ninguém a tenha, então toda característica aí não é demônio, características são de pessoas tóxicas, mas elas não conseguem te vencer, então elas lançam calúnia contra você, que é essa faca, faca no mundo espiritual é trairagem, covardia, é faca, punhal, então eles jogaram uma faca, então já que esses demônios não podem te vencer, eles querem te caluniar, te destruir, cuidado tá, são duas pessoas que andam com você, que estão com você na rua, a rua é a vida, a estrada é a vida, tenha cuidado, tá, você é mais forte do que eles, veja que eles não podem te matar, eles não podem te destruir, mas eles jogam uma faca, são tóxicas, ladrões de paz e felicidade, caluniadores, pessoas que semeiam discórdia, que falam palavras malditas, cuidado tá, ok?